O que é a honra de poder contar com a confiança do presidente da minha vontade no Senado para esse desafio e do presidente Michel Temer para esse desafio enorme que é a parte das minhas e energias. A determinação do presidente é a gente poder iniciar o diálogo com os mais amplos setores. Nós temos que cuidar de muitas coisas como o Ministério Minas e Energia, Eletrobras, a política nacional do marco regulatório da mineração, a questão da distribuição e geração de energia elétrica. Então, é um desafio enorme. Na verdade, a nossa prioridade agora é poder montar uma equipe competente, preparada para poder nos auxiliar a reanimar a confiança do povo brasileiro, que é a mensagem do presidente, mas, sobretudo, na nossa área, na iniciativa privada, que é responsável pela grande maioria dos investimentos. Nós vamos procurar animar, dando a tranquilidade ao investidor, seja nacional ou internacional, a poder voltar a apostar no país. O senhor, inicialmente, está topotado para a integração. O que é que mudou de última hora? Não, na verdade, você está acompanhando a formatação de um governo fruto de um processo de imprensa. Você não tem aquele tempo suficiente de transição para poder fazer todas as composições e a transição em si. E, evidentemente, é sempre necessário fazer algumas acomodações de algumas horas entre alguns partidos, mas, já desde a noite de ontem, foi sinalizado o que poderia ser a integração, o Minas e a Energia. E a gente teve a oportunidade de hoje poder contar com a honrosa convite do presidente para poder chefiar a parte das militações.